Olá, queridas mães! Espero que todos estejam bem e hoje gostaria de conversar um assunto bem legal com vocês. E aí, Nutri, agora? Meu filho completou um ano, o que muda na alimentação? Ai, Mário, eu segui tudo bonitinho, o que o pediatra, o que você disse, o que a Nutri dele disse, né? Mas e agora? O que muda na alimentação? Então, vamos entender alguns pontos. Primeiro deles, né? A criança, nesse segundo ano de vida, a curva de crescimento dela vai ser menor. Ela não vai ganhar tanto peso e não vai crescer comparado ao primeiro ano. Ah, mas ele começou a andar, já tá correndo pela casa toda, ou seja, tá gastando mais energia. Sim, concordo, mas o apetite da criança, por essa desacelerada na curva de crescimento, tende a diminuir. Então, uma criança de um ano e meio tem o apetite de uma criança de até nove meses. Então, não se assustem, calma, faz parte da idade, não fiquem de cabelo em pé pensando que o filho de vocês não estou comendo. Isso é normal, tá bom? Segunda coisa, vamos pensar lá um pouquinho na psicologia? Essa criança, ela tá se descobrindo. Ela percebeu que ela não é mais uma extensão de você mãe, nem do pai, né? Ela é um ser vivo ali, tá descobrindo o mundo, né? Então, com isso, ela também quer escolher o que ela quer comer. E tá tudo bem, a gente pode escolher, eles também podem. O importante é que tipo de alimento vocês estão apresentando para as crianças. Se você não, se você tá apresentando proteína, carboidrato, frutas, legumes, verduras, mantendo uma alimentação saudável, vocês podem ficar tranquilas que ele não vai escolher Coca-Cola. Ele não sabe o que é um refrigerante, ele não sabe o que é o pirulito, o que é uma bala, o que é um chiclete, o que é um chocolate. Então, a importância da família aí de apresentar bons alimentos para a criança, ok? Outra coisa importante, sal. A gente sempre fala, não coloca sal, coloca só um pouquinho até os 12 meses. Agora, essa criança pode tolerar um pouquinho mais de sal. É claro, dentro daquilo que é saudável para a família, ninguém pode abusar no sal, mas pode colocar um pouquinho mais. E é importante, a criança fez um ano, mamães. É a alimentação da família. Aquilo que você, o seu marido, a vovó, o titi, o irmão comem, é o que a criança vai comer também. Não tem diferença nenhuma. O sistema digestório imune dessa criança já está muito mais forte. Ele já está preparado para receber alimentos sólidos. Então, por favor, aquela coisinha de ficar amassando ou de liquidificar, esquece. A criança precisa receber alimentos sólidos. Quando faz um ano de vida, quando ela completa, tem um grande marco. A partir desse momento, devido ao intestino dela que já está funcionando super bem, eu posso fazer a introdução de leite e derivados. Então, eu posso utilizar nas refeições intermediárias uma vitamina de fruta. Então, eu vou utilizar a própria fruta para adoçar o leite. Eu posso utilizar um iogurte de boa qualidade, aquele que eu vou lá no rótulo e que só tem dois ou três ingredientes? Posso. Posso misturar com fruta? Posso. Nada de mel? Nada de açúcar? Posso oferecer um queijo? Uma mozzarela? Um queijo branco? Um outro tipo de queijo? Pode. Pode oferecer. Está na hora de enriquecer a alimentação das crianças. Uma coisa que é importante, já que a gente tocou no assunto leite. A partir do momento que a criança completa um ano de vida, mesmo que ela esteja em aleitamento materno, isso não significa que o leite materno, a partir desse momento, ele vai continuar sendo o principal alimento da criança. Ele vai ser complementar. A criança precisa receber alimentos sólidos. Então, controlem o número das mamadas, porque se eu tenho uma criança que está recebendo muita fórmula ou muito leite materno e ela tem um estômago pequenininho, ela não vai querer se alimentar com comida sólida. Então, fiquem atentos à quantidade de leite que está sendo ofertada para o filho de vocês. regrinha de ouro. Açúcar não pode ainda, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a partir do segundo ano de vida, sendo evitado, se possível, até o terceiro. Ok, mamães? Então, isso não muda. Do resto, todas as preparações que tem na casa de vocês, até aquelas mais requintadas, como uma lasanha ou uma massa com um molho mais especial elaborado, tá liberado. Como eu falei, o filho de vocês está preparado para comer a refeição da família. Tá legal, pessoal? Bom, espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas sobre a alimentação dos nossos bebês, que já estão crescendo, e fico à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um super beijo e até mais! Tchau!